A Toyota pode surpreender com a nova geração do Yari Sedan, e ter ainda preços melhores aqui no Brasil? Vamos entender um pouco nesta matéria. Quer ficar por dentro do universo automotivo? Então já se inscreve no canal Giro dos Motores, ative as notificações, e deixe um like para fortalecer a comunidade. A Toyota revela a aguardada próxima geração do Yari Sedan 2024. Um marco de sofisticação e inovação que reafirma o compromisso da marca em oferecer veículos de excelência no mercado brasileiro. Com um design refinado que já conquistou corações no mercado asiático e uma série de aprimoramentos, o novo Yari Sedan 2024 chega para elevar o padrão da categoria e competir lado a lado com renomados concorrentes como o Volkswagen Virtus e o Honda City. Sem deixar de surpreender quando o assunto é boa relação custo-benefício. De acordo com executivos, o Yaris é um modelo estratégico e importante para a marca no Brasil. A Toyota não vai deixar de competir com a Honda principalmente por ser outra marca japonesa, que lançou há um ano novo City Sedan e o inédito hatch e já está obtendo bons resultados, mesmo em meio à chuva de lançamentos de SUV compactos. Os sedans compactos podem ser os portais de entrada mais acessíveis para o futuro dos carros híbridos, uma vez que a tecnologia ainda é bem cara por aqui. Quem gosta de sedã compacto como Honda City, Volkswagen Virtus, Chevrolet Onix Plus. Precisa dar uma olhada no novo Toyota Yaris Sedan 2024, o carro ganhou de fato uma nova geração design que inspira elegância e sofisticação. O aguardado novo Yaris Sedan cujo design já está registrado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, promete uma estética que une linhas modernas e uma aura de refinamento. Inspirado nos icônicos modelos Corolla e Camry, o Yaris Sedan 2024 se destaca com sua presença marcante e detalhes. A nova geração do Yaris Sedan 2024 não só impressiona com sua estética, mas também entrega um desempenho e dirigibilidade. Mesmo sendo equipado com motor 1.5 e também teremos versão híbrida, baseado na plataforma Daihatsu New Global Architecture, DNGA, uma versão acessível da renomada base TNGA da Toyota. O novo Yaris Sedan 2024 promete uma experiência de condução mais dinâmica. Conjunto mecânico será compartilhado com a variante Toyota Yaris Cross, um SUV compacto derivado do Yaris Sedan, que já está confirmado para estrear no mercado brasileiro sendo o primeiro SUV compacto da marca aqui no Brasil. Alguns itens de segurança se destacam no novo Yaris Sedan, como alguns deles são, piloto automático adaptativo, controle de estabilidade, assistente de rampa e outros pacotes de tecnologia que envolvem a segurança no trânsito. A nova geração eleva o padrão do carro para permitir estabelecer competição de igual para igual com Volkswagen Virtus e Honda City, ambos com plataformas mais refinadas. Com leve vantagem ao Virtus ainda que já oferece motores mais eficientes turbinados. Mesmo que a longo prazo os motores aspirados dos concorrentes sejam melhores em durabilidade, boa parte do público no Brasil busca por motores mais potentes e econômicos. O que pode ser um calcanhar de Aquiles no novo Yaris Sedan, assim como acontece com Honda City. Nas dimensões, o novo Yaris Sedan cresceu. Agora conta com 4.425 milímetros de comprimento, 1.740 milímetros de largura, 1.480 milímetros de altura e 2.620 milímetros de entre-eixos. O porta-malas por sua vez apresenta ligeiro aumento, indo para 475 litros. O visual do novo Yaris Sedan 2024 adota uma dianteira com um para-choque com ampla abertura inferior, faróis redesenhados e uma grade frontal mais pronunciada. As laterais ostentam vincos, que produzem um aspecto mais robusto. A traseira adota lanternas horizontalizadas, no mesmo padrão de Virtus e City. No interior, o Yaris Sedan se destaca pela modernidade. O painel com design reto e mistura sofisticação de materiais, abriga uma central multimídia flutuante, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Muito similar ao que vimos no Yaris Cross. Além disso, oferece quadro de instrumentos digital, partida por botão e ar-condicionado digital automático com saídas para os passageiros traseiros. O interior de fato teve uma evolução significativa e deixa o novo Yaris Sedan num patamar mais elevado. É quase que um CTRL-C, CTRL-V do que teremos no Yaris Cross que é só SUV da marca. O que dá opção aos clientes que ainda preferem o Sedans. A atual geração Yaris está no Brasil desde 2018. Tendo em vista o ciclo de produto de ao menos 6 anos da Toyota, o novo Yaris deve ser lançado no Brasil em 2024, já como linha 2025. Em valores devem disputar mercado na faixa dos 120 mil reais nas versões a combustão e híbrida na faixa dos 150 mil reais. E nas versões de entrada pode arranhar os 85 mil reais obviamente com isenção de impostos para o público PCD. Vamos aguardar a movimentação das marcas e esperar que cheguem até nós, produtos de qualidade, tecnologia e segurança. Mais novidades eu trago aqui no canal. E então o que acharam do novo Yaris Sedan 2024? Deixem aí nos comentários, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal